Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Jordan, no vídeo anterior a gente montou nos Toros de Rodeio da Cia Jordan, nos experimentos. Quem montou foi o Natan, o Natan montou em 4 boi aí, foi bem legal, foi top. E aí galera, a gente tá selecionando hoje os boi pra descartar, pra levar embora, nós vamos levar embora agora. Esses três aqui, foi selecionado, vai ficar. Aqueles dois vão ficar, e alguns aqui estão indo embora, descarte para o confinamento. Vocês vão acompanhar com a gente tudo hoje, como é descarte, porque que descartamos, porque os dois é bem bom, mas a gente descartamos porque não compensa ficar com o boi com o boi. Esse é um de descarte. Esse é dois de descarte. Nelorim, galera, já tava descartado, mas ele pulou bem. Nós resolvemos ficar com ele. Esse não é, a calma aí. Galera, o que que acontece, então? Estamos aqui descartando, esses aqui são descarte, ó. Bom, galera, aí ó, olha aqui que legal. Esses aqui tudo é descarte agora, foi descartado, já estamos selecionando, já descartamos tudo isso aqui. Isso aqui vai tudo no confinamento, pra engordar e ir pro coxo, pra vender e pra fazer mais, comprar mais gado, fazer mais boi. Isso aqui foi tudo que não assegurou, porque teve vontade de pulo. Vamos mexer mais vezes com eles aí, mas eles mostrou bastante ciência, bastante vontade de pulo. Tem bastante aqui, ó, certo? E, por sinal, o que mais destacou ali foi o elboi. Tá pulando muito demais mesmo. Agora é o seguinte, nós vamos buscar o caminhão, carregar aqui e já vamos levar no confinamento lá, que já tem uns seis boi pra engordar. Tem bastante boi lá no confinamento, já papou pra engordar. Então, vocês acompanham que vocês vão viajar com a gente. E aí, e esse cajado aí? Cajado do Thor. O que que você achou da tua montaria? Bom demais. Bom, né? Tem que treinar bastante, comer bem, sem comer mais. Nossa, tô com a bunda doendo. Doeu na bunda? Por quê? Eu já não fiz nada. É, assim mesmo, a vida de um peão, galera. Se vocês quiserem ser peão, é assim que faz. Bom, vamos encostar o caminhão agora, carregar essa boiada, levar embora e acompanha a gente aí. Se vocês estão gostando, galera, já deixa o like. Olha lá, sortou a boiada. Deixa o like, segue nós no canal e bora que a gente viajar pra fazenda e descarregar esses bois. Bora lá, vamos lá. Aí, galera, vamos encostar pra carregar, levar os bois embora. Que esses bois aqui agora, eles não é mais de pulo. Agora sim, é boi feito pra confinamento. Ó, põe o braço e estica a mão aí. E aí, galera, nós vamos carregar esses touros então e levar agora para o novo confinamento. A gente tá com dois confinamentos, agora um só de boi, hein? E esses aqui vai dar bom, ó. Confinamento do Zordano ovo, hein? Só. Não, mas ele tá torto. Tá torto mesmo, assim. É, esse marcado meio torto. Bora carregar, bora carregar, bora carregar que a turma já tá na fur da pele, tá todo mundo bravo, nervoso, bora lá, bora vai, bora, vamos carregar, vamos carregar. Vai, bora carregar, bora, bora, boraes, bora, bora, bora lá. E aí galera, devagar, para frente, para frente, parou, parou, baixa não, baixa, baixa, E aí galera, ela é louca mesmo, segue, bora, galera, viagem com nós, acompanha, que o bicho vai pegar agora, vamos lá na fazenda soltar essa goiada de rodeio aí, bora lá, ó, E aí galera, vamos viajar com nós, e quem vai, todo mundo? Deixa ele ir para fechar a chave ali, depois pega a chave lá, pega a chave, fecha a chave. Vamos passear, confinamento, equipe toda, pode ser carro da tampa lá na tampa? Bom galera, a gente vai agora lá, passear um pouco, ver se dá para ver os outros bois que já estão no curso, bora lá que o bicho vai pegar, acompanha com nós. E aí galera, chegamos na Raleixá, os bois para engordar, olha o pastarinho que está aqui, que beleza, o pastarinho aqui está bonito, grosso, grande, para engordar essa boiada é aqui. Ó, chegou a boiada, nós vai descarregar, lá já tem mais quatro galera, cinco bois, está no processo de engorda já, vai engordar eles, já começamos a tratar deles aqui ó, E eles comem ração no curso, e a boiada vindo aí ó. E aí, os quatro novos touros, que irão para esse novo semi-confinamento, baixo custo. A ração já acabou, ó, a ração nós põe aqui, ele já está comendo bem, comeu toda a ração. E agora nós já vamos sortar aqui já, sortar, o bicho para o pasto. Bom galera, aqui nós é correria, já sortamos a boiada aí, a boiada já vai para o pasto, convém engordar. E aí, já encostamos aqui, já estamos sortando a gaiola do caminhão, e daqui nós já vamos para outro serviço, nós é multi-uso. Aí ó, o molhado já está ali, sortando a gaiola. Já vai fazer uma cabrita ali em cima, narrando a gaiola. Olha os peãozão aí. Já vai fazer um fretinho de qualidade, já hoje vai precisar o que depois, Gui? Abacaxi. É? Brincão, vou puxar uma gaiola ali com o rapaz. Gaiola? Ah, deve ser de passarinho, sei lá. Aí galera, até frete faz de gaiola de passarinho. Vai tirar a gaiola aqui, nossa, aqui vai levar outra gaiola no fit ali. Beleza? Bom galera, então esse foi o vídeo de hoje. Mostramos para vocês aí um pouquinho do nosso trabalho. Nosso semi-confinamento, baixo custo. Tem já cinco boi lá, mais cinco, quatro que chegou, é da nove. E vamos montar outro confinamento aqui, beleza? Bom, vamos que vamos, tamo junto. Muito like, muito vídeo, se você gostou desse vídeo. Se inscreva, deixa o like. Aqui tem de tudo fazer mais com menos a propriedade. Espero que vocês tenham gostando e aprendendo bastante com os urdanos. Beleza? Valeu! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.